O que ele estava falando é o Pedro de Jesus, o dono do canal que dá um tempo para Deus, do Youtube, e o dono do grupo de oração que dá um tempo para Deus, hoje dia é 2 de novembro, e comemora aí a dia de finado, então convida a todos aí a fazer a leitura de João, capítulo 11, versículo 25, versículo 30, e após a leitura de João nós vamos fazer a oração que o Senhor Jesus de João manda uma oração com o Pai Nosso, nessa leitura aí do capítulo 11, João, versículo 25, versículo 30, e oração com o Pai Nosso, nas intenções dos falecidos, meu pai José Borja de Oliveira, meus avós paternos, Inocenso Borja de Oliveira, Ana, Anja de Oliveira, meus avós maternos, José Francisco do Nascimento e Maria Isabel de Jesus, do nosso irmão Ismael de Jesus Oliveira, e por todos os falecidos, que Deus dê um bom lugar a todos e um bom descanso, que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e amigos, eu falei, a leitura é do livro de João, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30, diz assim, diz-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, creio isto? Sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho, creio que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistaram com ele. Vamos aí fazer a oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus deixou o mundo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.